Pra começar a nossa receita então, eu vou começar pelo frango. Aqui eu tenho um peito de frango já desfiado, né? E eu cozinhei ele com sal. Ó, tá desfiadinho. Ele tava naquele saquinho próprio para freezer, né? Porque eu deixei ele na geladeira. Aí agora, já vou colocar aqui, ó, logo em seguida, pra dar um saborzinho no frango, um temperinho de salada. Vou colocar a pimenta do reino a gosto. Vou colocar sal, cebolinha a gosto. Azeitonas. Esse daqui eu usei fatiado. Mas pode ser azeitona grande, sabe, sem caroço? Vou colocar aqui, ó, tem três fatias de mussarela. Aí eu piquei bem picadinha. Ervilha e milho. Uva passa da preta e da branca. Se não quiser colocar muito uva passa, não precisa. Vou colocar aqui uma cenoura grande ralada. Eu não vou colocar salsão, porque tem gente que não gosta. Vou fazer bem simples mesmo. E vou colocar aqui azeite. Umas duas colheres de sopa de azeite cheia. Vou colocar o sal, né, tomando cuidado com o sal. Porque o frango já foi cozido com sal e nós vamos usar a maionese, que também tem sal. Misturar tudo. E aí, ao invés de colocar o salsão que eu falei pra vocês, eu vou colocar um pouco de alho poró. O meu, no caso, tava congelado. Mas não tem problema, não. Aí eu vou colocar meia maçã verde picada. Se você quiser, pode colocar menos maçã. Aí eu vou misturar aqui. Só por cima, assim. Que agora vai misturar a hora que a gente colocar a maionese. Aí a maionese, você vai colocar o quanto baixa. Eu vou colocar aqui uma quantidade boa. Aí se você quiser colocar a mesma quantidade, pode estar colocando. Coloquei uma quantidade de maionese. No caso, coloquei 10 colheres. Ainda sobrou, ó. Tá vendo? Ainda sobrou um pouco. Aí agora eu vou colocar pra finalizar o creme de leite. Que é o que dá o toque final. Colocar uma caixinha de creme de leite. Eu vou mexer. Misturar bem. Aí agora você vê se você quer colocar mais sal, né? Se tá bom de sal. Agora é a hora de finalizar. Vou mexer bem. E aí nós vamos colocar numa travessa e levar à geladeira. E vai ficar delicioso esse nosso salpicão natalinho. Pode fazer que é sucesso na certa, viu? E por último, eu vou colocar aqui, gente, ó. A batata palha. Mas se você não gosta de batata palha, né? É impossível não gostar. Não quiser colocar, não precisa colocar. É importante que você coloque a batata palha na hora de servir. Por quê? Se ficar na geladeira, ela vai murchar. Então... Vou colocar aqui, arrumar assim por cima. Dá uma crocança, sabe? Fica delicioso. Pode até enfeitar com um tomate cereja por cima. Parecendo bolinhas de Natal. Fica lindo. E está pronto, ó. O nosso salpicão natalinho. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam na casa de vocês. Porque fica delicioso. Porque fica maravilhoso, viu? E é uma ótima opção pro Natal. Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos! Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto